Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, seja bem-vindo ao canal do Zé de Som. Eu estou na cidade de Andirá, estou passando do lado aqui do ginásio de esporte de Andirá. Pessoal, seja bem-vindo ao canal Zé de Som. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal. O canal Zé de Som é muito importante para... No caso, vocês estão incentivando o canal a crescer, pessoal. E a gente fazer vídeo, né? A gente está passeando hoje na cidade de Andirá. Está conhecendo junto com vocês. Estou passando do lado de uma igreja esquerda, Sembréia de Deus, de Andirá. Então, vocês estão escrevendo e dando aquele joinha. Vocês estão incentivando o canal Zé de Som a crescer. Estou passando do lado uma praça. Uma pracinha aqui, mas não é a praça da igreja, não. Diz um senhor que a gente pegou essa rua aqui. Eu esqueci de perguntar o nome da rua, porque eu não vi pra cá ali. Também a gente vai passar do lado da Prefeitura Municipal de Andirá, Paraná. É a Rua Londrina, pessoal. Eu nem imaginava que existia essa rua. Eu vi uma pracinha ali escrito Rua Londrina. Então, eu estou na Rua Londrina, na cidade de Andirá. Tem uma casa aqui bem na esquina, do lado esquerdo, para vender. O cara falou que eu ia passar de frente à Prefeitura. Não, eu estou vendo Prefeitura aqui. Até agora, eu não vi Prefeitura. O cara me ensinou errado. Só se for atrás daquele muro ali. Não vi pra cá nenhum. Vou entrar aqui. Vemos uma outra rua aqui. Vamos ver onde é que ela sai. Pessoal, eu estou na cidade de Andirá. Alguém que já morou aqui, está assistindo o vídeo aí, comenta aí. Essa rua aqui, se eu ver o nome da rua, não tem praca, meu Deus. É, para a gente falar o nome da rua. Passei do lado, uma panificadora. Eu tinha visto a igreja, agora a igreja sumiu. Do lado do mercado. Acho que é o mercado aqui. Prefeitura Municipal. Vamos virar aqui. Rua Maurício Oliveira. Rua Brasília. Rua Curitiba. Aí, pessoal, a prefeitura, se eu não me engano, é aqui, ó. Aí, ó. Com certeza é aqui. Ao lado esquerdo. Mas eu já tinha passado para essa beirana da prefeitura. Vou subir aqui, pessoal. Conselho Tutelar. Tutelar. O lado direito. Então, aqui é a prefeitura do lado esquerdo. Eu estou em volta da prefeitura, pessoal. Agora eu vou virar aqui. Não estou vendo praca nenhum, mas eu vou virar. Praca aqui pode virar. Então, pessoal, já localizamos a prefeitura. Praca aqui. É um dos pontos principais da cidade, né? Vamos cruzar aqui a rua Brasília. Vamos pegar mais um pouquinho da Avenida Goiás. Mercado. Tem um hotelzão ali do lado. Vamos subir aqui para nós ir na igreja Matriz. Vamos subir aqui para nós ir na igreja Matriz. ろう lugar para nós parar ali. Foi para filmar a praça. Pessoal, queria mostrar um pouquinho a praça da igreja matriz da cidade de Andirá De Andirá para vocês, pessoal, acompanhem aí Estou na cidade de Andirá, né? Espero que vocês vão gostar desse vídeo Se vocês gostarem, desde já eu agradeço E vocês não esqueçam de dar aquele joinha, pessoal Ou se inscrever no canal, com certeza, é importante para mim Talvez para vocês não é tão importante, mas para mim é Então eu queria mostrar um pouquinho daqui da praça Muita gente já, com certeza, já namoraram aqui nesses bancos aqui, né? E foram embora, ou até casaram e nunca mais voltaram aqui Beleza, pessoal? Vamos mostrar um pouquinho a igreja para vocês Muita gente já, com certeza, já namoraram aqui Muita gente já, com certeza, já namoraram aqui Muita gente já, com certeza, já namoraram aqui